Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Bombas explodem na capital iraquiana, as baterias antiaéreas tentam se defender, interceptar esses ataques. Ataques que estão sendo feitos além de mísseis Tomahawk com bombardeiros B-52, mas você vê aí a fumaça já tomando conta do céu de Bagdá. Explosões muito fortes começaram a ser ouvidas, o ataque começou aproximadamente a uma hora, mas a parte mais intensa, realmente aí você vê fortíssimas explosões, fogo, fazendo rolos de fumaça. E a gente consegue já ouvir o barulho das explosões e das baterias antiaéreas. Até agora não se tinha visto realmente um ataque tão forte. Essas são imagens ao vivo, 9 horas e 1 minuto em Bagdá. O Pentágono já tinha avisado que hoje era o dia, como eles estavam dizendo. Todas as batalhas anteriores teriam sido preparatórias para esse momento. Os alvos principais seriam os centros de comando, controle e de defesa antiaérea. Atacar esses pontos. A gente continua vendo ataques por toda a cidade, região central, muita fumaça, quase que encobrindo completamente as luzes, os flashes das baterias antiaéreas. E a gente ainda consegue ver um pouquinho no canto direito do vídeo. Doze mísseis estariam neste momento a caminho do palácio de Saddam Hussein, do ditador iraquiano de Saddam Hussein. Em nenhum momento, nesses três dias de ataque, tinha se ouvido ou se visto um ataque tão potente, tão forte. Novas explosões, incêndios. E o interessante de observar é que apesar desse bombardeio tão intenso, a capital do Iraque, Bagdá, continua com a energia elétrica. Esse ataque já está sendo considerado muito maior do que qualquer outro ataque à capital, Bagdá, durante a Primeira Guerra do Golfo, há 12 anos. Três prédios do Ministério da Defesa das Relações Exteriores e do Planejamento tinham sido atingidos nos bombardeios. Ele recomeçou por volta de 2 horas, 2 horas e 15, mas o momento mais forte, mais intenso, é exatamente esse que a gente está acompanhando agora com imagens da TV árabe. Nós estamos aí vendo que 12 mísseis contra os palácios de Saddam Hussein foram disparados. Segundo a NBC, a rede de TV americana, o principal palácio do presidente iraquiano foi completamente destruído nesse ataque de agora, nesse bombardeio. Novamente, a gente vê as imagens da fumaça subindo, da destruição de prédios na capital, Bagdá. E aí você acompanha imagens e o som dessa maior ofensiva das tropas aliadas contra o Iraque, nesse terceiro dia de guerra. Novo ataque. Até ontem eram 72 mísseis, hoje já só nesse ataque de praticamente uma hora são 50 mísseis cruzes atingindo a capital Bagdá. Uma explosão fortíssima. O ataque realmente vem crescendo, no primeiro dia 40 mísseis atacaram a capital, ontem 72 mísseis. E hoje, nessa primeira batalha mais intensa, está durando praticamente uma hora, 50 mísseis já foram disparados em direção a Bagdá. 12 deles tinham como alvo o palácio, o complexo de palácios do presidente iraquiano Saddam Hussein, que teria tido o seu principal palácio completamente destruído. Você acompanha aí os incêndios, imagens ao vivo, 9 horas e 10 minutos da noite, no Iraque.